Não precisa da beleza, a beleza precisa de mim E eu preciso da cerveja, igual eu preciso dela Na minha vida, quando mais eu vou dar mais é a brisa E hoje aqui é assim, segurar a sombra sem paixa E quiser levar, joga a mão, joga a mão Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer E eu quero uma luta, ninguém vai sofrer sozinho E agora eu preciso dela E hoje aqui é assim, segurar a sombra E agora eu preciso dela E agora eu preciso dela Pois aude! Ninguém vai sofrer sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer